Música Olá, bem-vindo ao 3ª Dimensão. Angra acolheu a celebração nacional do Dia da Unesco. A data marcou ainda o reativar do Centro Unesco na Urbangrense. A Vitec esteve presente na festa que decorreu nos passos de concelho. Música A comemoração nacional do Dia da Unesco que teve lugar na cidade de Angra do Heroísmo, a primeira do país a obter o título de Património Mundial há 30 anos. Um galardão que, para o autarca do município, não significa parar no tempo. Classificar não significa congelar, não significa parar no tempo. Classificar significa, sim, introduzir um conjunto de regras e um conjunto de objetivos que precisam de ser, com certeza, introduzidos nas políticas municipais que foram seguidas em cada momento. significa também introduzir um conjunto de possibilidades e um conjunto de regras que precisam de ser devidamente integrados na gestão municipal e não apenas na gestão municipal, porque essas matérias transcendem muito as competências da autarquia. Também o chefe do Executivo Assuriano, que presidiu a cerimónia, afirmou que a classificação de Angra do Heroísmo deve ser fator de desenvolvimento. Música Aqui chegados, parece-me que um dos principais desafios que, 30 anos passados, se colocam a todos nós e aos mais diversos níveis de intervenção pública e não só, não é apenas o de criarmos os melhores mecanismos ou de termos as melhores políticas e medidas para preservar a memória e para preservar Angra como património mundial. É fazê-lo, isso sim, mas criando simultaneamente as condições para que essa condição, para que esse galardão funcione como um ativo para o progresso e para o desenvolvimento da cidade e da ilha e da região. Música A reativação do Centro da Unesco, instalado na sede do Instituto Histórico da Ilha Terceira, foi uma das iniciativas para as comemorações que contou com a presença da responsável pela Comissão Nacional da Unesco. Música O Centro da Unesco foi uma conquista de Angra através do Instituto Histórico da Ilha Terceira e a sua reativação vai permitir uma colaboração mais estreita entre os organismos locais, as escolas, a biblioteca, a própria Câmara e a Unesco. O valor realmente excepcional da Angra do egoísmo é esta sua presença ao longo da história neste local e ter servido, de facto, como eu disse, para abrir, para fazer uma ligação e para abrir novos caminhos para o futuro, para desenvolvimentos futuros. Isso é uma coisa em que a Angra teve, de facto, um papel que também foi reconhecido porque o soube manter e o soube manter como a mais-valia. Já Álvaro Monjardino, ligado ao processo da classificação de Angra do heroísmo como património da humanidade, fala da necessidade de uma maior aposta em termos de turismo cultural. Desde logo é um capital em termos de turismo cultural. Claro que não é só andar nas ruas. O saber-se o que é que isto quer dizer e como é que esta cidade nasceu, como é que ela se desenvolveu, dá uma lição extraordinária. Penso que isso ainda não se conseguiu. E era uma daquelas coisas que se devia fazer. A Europa está cheia de situações deste género e são todas elas potenciadas com informação de qualidade sobre aspectos da história e, às vezes, até de história menor. E nós temos aqui história maior. Ainda de olhos postos no futuro, um dos eixos do novo quadro comunitário de apoio tem a ver com a reabilitação e revitalização urbana. Esse eixo inclui questões que têm a ver com o arranjo global das cidades, incluindo também o apoio aos particulares que tenham imóveis nas zonas que sejam objeto dessa reabilitação. E o caso de Angra, aqui a zona classificada, é claramente uma área beneficiária desse apoio. E depois tem um conjunto de objetivos também de natureza económica que tem a ver com a sustentabilidade dos centros urbanos e em que se podem incluir questões como as questões do mercado, as questões do urbanismo comercial e de reabilitação e revitalização do comércio na zona abrangida. E depois a recuperação de muito património que nós temos na cidade e que precisa de investimento. Património público, mas também património privado. O evento ficou marcado também pela entrega de um certificado de membros da Rede de Bibliotecas da Unesco à Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo e à admissão da candidatura das escolas Francisco Ferreira Drummond, Vitorino Nemézio e Jerónimo Emiliano de Andrade como membros da Rede de Escolas da Unesco. A cerimónia do Dia da Unesco marcou ainda o encerramento das comemorações dos 480 anos de elevação de Angra à cidade e 30 anos de património da humanidade. Não perca dia 27 de novembro pelas 21 horas no Café Teatro do Museu de Angra do Heroísmo as grandes mulheres do cinema e do teatro pelo grupo de teatro A Sala. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo convida todos os interessados a apresentarem até dia 31 de janeiro de 2015 as suas propostas para a letra e música da Marcha Oficial das Festas São Joaninas 2015. O regulamento encontra-se disponível no site da Câmara Municipal www.cmah.pt E agora a previsão do Estado de Tempo para quinta-feira a 2ª Delegação Regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Períodos de céu muito nublado águaceiros, vento a oeste muito fresco a forte com rajadas até 85 km hora rodando gradualmente para o norte. E é com o tempo que terminamos a 3ª Dimensão. Da minha parte, despeço. O 3D volta amanhã com mais novidades e sugestões especialmente para si. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho